Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Mais uma vez, estamos aqui fazendo essa confraternização Comemorando essa grande dada que é o dia dos pais Esse peso, essa responsabilidade que nós carregamos nos homens Que é uma bênção, nós temos essa força para mantermos as nossas famílias Educando nossos filhos Às vezes, às vezes não Sempre, sempre a gente sabe o quanto é difícil ser um pai A responsabilidade que nós temos Mas que é gratificante Você ao chegar em casa cansado Ter seu filho e ter sua filha Para lhe dar um abraço Para lhe dar boas vidas Para pedir a bênção Que nós com a graça de Deus Nós abençoamos nossos filhos Então, isso é uma coisa muito gratificante Muito gratificante Porque, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na vida Muitas vezes também enfrentamos dentro de casa Mas que isso cabe a nós Porque nós temos a capacidade de resolver, de superar Nós fomos agraciados por ter esse direito de ser pai E por sermos agraciados Nós temos a capacidade, a força de vencer Então, é com muita satisfação, com muita alegria Que nós estamos aqui, rodeados de amigos Comemorando esse dia dos pais Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder te explicar Como é grande o meu amor por você Porque nós estamos aqui, rodeados de amigos Tchau, tchau.